Existem muitas técnicas de solda que você pode utilizar para soldar componentes eletrônicos SMD. Eu já compartilhei várias com vocês por aqui, mas hoje nós vamos focar no estanho em pasta. Quero te mostrar como que eu utilizo esse material em diferentes contextos e diferentes formas. Esse é o guia completo para você começar a utilizar estanho em pasta nos seus projetos também. E o nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi todas as placas de circuito impresso que eu vou apresentar para vocês hoje nesse vídeo. Também foi na PCBWay que eu produzi o stencil que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que utilizado em conjunto com estanho em pasta pode turbinar bastante o seu desenvolvimento. Vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Utilizando esse link você recebe 5 dólares para utilizar na sua primeira compra. Vamos conhecer de perto o estanho em pasta então. Esse daqui é o estanho em pasta que eu utilizo. Ele já está um pouco no final porque eu tenho ele já há bastante tempo. Você vai até ver aqui que a embalagem do meu já está um pouco gasta. E o estanho que eu utilizo aqui é o estanho da Cobix. E essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Quando for escolher um estanho em pasta, escolha um estanho de qualidade. Escolha também e faça essa compra em uma loja que você tenha confiança. O estanho em pasta de baixa qualidade não vai trazer uma solda muito boa. Na verdade ele vai te trazer muito mais problemas do que facilitar o seu trabalho. O estanho em pasta ele continua sendo aquela mesma liga metálica de chumbo com estanho. Mas agora ao invés de estar no formato de fio, ele tem muito mais fluxo para solda. E ele é misturado na verdade essas esferas de estanho e chumbo nesse fluxo para formar uma pasta. Muita gente confunde o estanho em pasta com a pasta térmica. São coisas totalmente diferentes. O estanho em pasta ele é próprio para fazer a solda de componentes eletrônicos. Enquanto a pasta térmica ela é para trocar calor ali entre os componentes. Então são coisas diferentes utilizadas para fins diferentes. Por ter esse aspecto pastoso, você pode ter um pouco de dificuldade de colocar, posicionar o estanho em pasta nos pads do componente. E para facilitar esse processo, eu comprei esse kit com uma agulha de 1mm. Ela tem 1mm de espessura aqui na abertura. E já te adianto que com os testes que eu fiz aqui, não vai adiantar comprar uma agulha com abertura menor do que essa. Porque o estanho em pasta ele é bem espesso. Você não vai conseguir extrair nada dele se essa abertura for muito pequena. Essa embalagem da Kobix ela é bem interessante porque ela já tem esse encaixe perfeito para as agulhas. Então eu só tiro a agulha da seringa e posiciono nela. Então o kit fica completo para que eu consiga depositar com facilidade o estanho em pasta nos pads dos componentes. Então agora eu vou te mostrar na prática isso acontecendo. Eu tenho essa placa de circuito impresso aqui que eu já soldei ela com vocês em um outro vídeo. Onde eu mostrei sobre a minha bancada de solda aquecida. Eu começo posicionando uma quantidade pequena nos pads do componente. Realmente não precisa de muita coisa. Principalmente porque esses pads aqui são pequenos e o componente eletrônico é bem pequeno que eu vou soldar. Com os pads totalmente estanhados eu posiciono cada um dos componentes eletrônicos. Para essa placa aqui eu estou utilizando os LEDs. E aí já vai mais uma dica para a solda de LEDs e para a solda de componentes eletrônicos SMD. É onde faz mais sentido você utilizar o estanho em pasta. Na verdade usar o estanho em pasta para componentes eletrônicos PTH. Aqueles que tem as perfurações. Não se torna um processo muito prático. Para esses casos o melhor mesmo é utilizar o estanho em fio. Agora para CIs com vários terminais, para LEDs, resistores, capacitores SMD. O estanho em pasta realmente facilita muito esse processo. Principalmente se você não tem muita destreza ali com as mãos para realizar essa solda. Agora a gente precisa aquecer esse estanho para de fato criar a liga metálica. Existem algumas técnicas para você fazer esse aquecimento e eu vou te mostrar as que eu uso por aqui. A primeira é utilizar uma bancada de solda aquecida. Essa bancada de solda é bem nova aqui para mim. Então eu ligo ela e conforme ela vai esquentando eu já deixo a minha placa ali posicionada. É muito importante que o estanho em pasta vá pegando calor ao longo do tempo. Se você posiciona ele direto num choque térmico na bancada extremamente aquecida. Ele dá como se fosse uns pipocos assim. Ele não perde totalmente a liga. Ainda dá para realizar a solda. Mas acaba que componentes eletrônicos pequenos como esse LED eles acabam até saindo do lugar. Eu vou gravar um vídeo ainda mostrando esse processo e vou postar lá no meu Instagram para vocês. Conforme a placa vai chegando ali próximo dos 200 graus a gente já consegue ver que esse estanho ele vai formando a liga metálica. E ele até muda de cor. Porque o estanho em pasta ele acaba aglutinando ali nos pés do componente. O que facilita bastante o processo de solda. Não só com a bancada de solda aquecida, mas você também consegue realizar a solda com o estanho em pasta. Utilizando o seu ferro de solda. Eu vou te mostrar isso na prática agora fazendo a solda desse pad de bateria. Que ele fica no verso dessa minha PCB. Então ele não poderia ir para a mesa aquecida. Eu posiciono o estanho em pasta e depois eu venho com o meu ferro de solda. Aos pouquinhos aquecendo esse terminal. Logo o estanho em pasta vai aquecer e vai formar a liga metálica fazendo uma solda perfeita. Como nesse momento a gente está fazendo solda de componentes eletrônicos SMD. Precisa ter bastante paciência e calma ali para realizar esse processo. Porque você pode acabar empurrando com o seu ferro de solda o componente para fora do pad. E acabar realizando uma solda errada. Esse processo de fazer a solda com o estanho em pasta utilizando o ferro de solda. Facilita muito o processo de solda para componentes eletrônicos menores. Principalmente se você tem poucos recursos. Tem apenas um ferro de solda para realizar esse processo. Mas tem uma placa e componentes eletrônicos bem pequenos. Então esse processo ele pode facilitar bastante e tornar o teu processo muito mais ágil. Nesse caso aqui eu estou fazendo a solda desse switch. E o processo é o mesmo. Passar o estanho em pasta. Depois posicionar o componente e vir com o meu ferro de solda aquecido. O estanho em pasta ele tem essa propriedade de fazer essa junção. Ele acaba sendo atraído pelo pad do componente. O que evita você construir curtos circuitos ou colocar estanho demais nesses pads tão pequenos. A última alternativa é você usar uma bancada de solda e retrabalho com um soprador térmico. O soprador térmico será a fonte de calor. Mas é importante você diminuir bastante a velocidade do ar. Coloca lá no mínimo. E a temperatura ali próxima dos 300 graus. Com o soprador térmico você consegue realizar o processo de jogar um ar quente em cima do estanho em pasta, em cima do componente eletrônico e realizar a solda. Vou te demonstrar como que funciona na prática. Como todo o processo a gente começa posicionando o estanho em pasta nos pads do componente. Em seguida posiciona cada um dos componentes nos seus devidos pads. Agora sim é só vir com o soprador térmico. É importante ficar fazendo esses movimentos circulares para não deixar o ar quente ser direcionado de uma vez para cima do componente eletrônico. E aos pouquinhos o estanho vai pegando, vai formando a liga metálica e fazendo uma solda perfeita. Agora falando de técnicas para passar o estanho em pasta, além de passar com a seringa, você pode também utilizar um stencil. O stencil é esse frame que tem exatamente as perfurações dos pads da sua placa de circuito e você consegue passar uma fina camada de estanho em pasta em cima da sua placa de circuito impresso. Todas essas técnicas são muito interessantes para agilizar o seu processo de solda e te auxiliar num processo produtivo. Onde você consegue soldar com mais agilidade e facilidade várias placas de circuito impresso ao mesmo tempo. E aí, consegui te convencer a utilizar o estanho em pasta? Você vai aplicar esse material nos seus projetos? Deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou ou se você tem alguma outra dúvida sobre como utilizar esse material nos seus projetos. Espero ver você no próximo vídeo e tchau! Tchau!